Após os trabalhos de engenharia, testes e validações, começam a ser produzidos os caminhões da Foton no Brasil. Após ter trabalhado mais de 30 anos no setor da automotiva aqui no Brasil, estou com a equipe aqui na linha de montagem dos caminhões Foton. O motivo de sucesso desse projeto foi o intensivo processo de co-design e de desenvolvimento com os nossos fornecedores. Isso reduziu substancialmente o tempo de desenvolvimento e elevou a qualidade do projeto fornecido pelos mesmos. O foco da Foton do Brasil é a excelência em qualidade. Por isso, nós selecionamos somente fornecedores consolidados na cadeia automotiva. Nós entendemos que dessa maneira iremos garantir a qualidade do nosso produto e a satisfação do nosso cliente. E assim, com sucesso, saem os primeiros caminhões da linha de produção da Foton no Brasil. E assim, com sucesso, saem os primeiros caminhões da Foton no Brasil.